É hora de Sofá Azul Aqui no Feminíssima Estamos falando do Outubro Rosa E eu espero que Nesse quarto episódio Do Outubro Rosa Todo mundo já esteja conscientizado E convencido a fazer os seus exames A ideia agora aqui é trazer um convencimento É importante E hoje nós vamos falar Do Camaleão Do projeto Camaleão Que é maravilhoso E que apoia tantas mulheres Nesse estado mais vulnerável Mais vulnerável Porque a gente falava No episódio que era meter o terror Que perde cabelo E lá no Camaleão isso fica leve Porque é dividido com outras pessoas E é criado por exemplo No dia de perder o cabelo Tem um quadro Como se fosse um quadro Vamos chamar assim né Que chama carecando Uma atividade do Camaleão Então nesse dia A mulher vai perder o cabelo Ela sabe Começa a cair Ela vai lá A agenda antes né De acordo com o tratamento A gente sabe quantos dias depois da químio Vai começar a queda E aí rasca o cabelo Daí faz um evento lá Ganha uma maquiagem Mas apoiada Um voucher pra gastar no brechó Porque o Instituto Camaleão é isso Assim agora a gente tá com a sede nova Que é na Protase Alves 2820 O brechó é uma ótima oportunidade Também de comprar boas peças Assim Com custo bacana Também Então E que tá dando muita visibilidade Também por essa nova Qualquer pessoa pode Mandar suas peças Pro brechó Pode mandar Pode mandar as peças Pro brechó E aí é feito uma curadoria né Claro Pelo pessoal do brechó Então o que não é aproveitado Pro brechó É encaminhado pra PECAM Que também atende pacientes Com câncer né Então é todo Tem toda uma logística assim Muito organizada né Mas isso não é muito divulgado Não é Lu? Eu acho que sim Pelas redes sociais do Camaleão né Ah E pelas redes sociais É divulgado E lá no site É porque o que acaba acontecendo As pessoas que seguem o Camaleão São pessoas São pessoas que Normalmente estão em tratamento Não é Exato Mas eu digo pro grande público De como que as outras pessoas Podem ajudar um projeto desses E tem diversas formas Pode ajudar Doando roupas Doando perucas Doando lenços Doando maquiagem Pode ajudar Sendo um doador recorrente Que é como a gente Lançou uma campanha E que no meu caso é isso Pode doar lá todo mês Cadastre o cartão de crédito É um lugar muito sério Em que realmente Esses valores Eles são Administrados De uma forma Muito responsável Né Então porque as vezes A pessoa acha assim Vai doar dinheiro Mas pode doar tempo Né Ajudar lá no atendimento Tem Tem atendimento psicológico Com nutricionista Então dá pra trabalhar Como voluntário Dá pra trabalhar Como voluntário Também E no outubro rosa Essa campanha Que dura o ano inteiro Qual é o objetivo? Essa arrecadação Dessa vaquinha específica É pra diminuir a fila Pela ecografia mamária Que assim A mamografia O SUS dá Mas se a mulher Vai precisar Tem a mama mais densa Vai precisar Do complemento Isso As vezes a fila É muito longa Então a ideia É que a gente Possa custear isso Claro Com apoio de A gente tem Empresas parceiras Que né Que ajudam nisso E que também Estão colocando recursos Pode arrecadar Tampinhas também De garrafa Que são revertidas São vendidas E revertidas em dinheiro Né Pro instituto Sim Então tem N formas Assim de ajudar O camaleão Eu como paciente Do camaleão E como voluntária Eu me beneficiei De muitas coisas Lá dentro Então eu digo Tem Fiz muitas amizades Principalmente do apoio Moral Do apoio E que a gente Tá lá no meio De quem De gente como a gente Que sofreu como a gente Que também Que vai te entender Que vai entender Mais do que qualquer outra Pessoa Então Vai um beijo Aqui pra Thay Eu queria ter convidado Ela pra ter vindo junto Mas a Thay É uma guria Que ela diz o seguinte É também paciente De câncer de mama O câncer dela É um câncer Que ela tem que Continuar tratando sempre E ela diz Que por onde ela vai Ela espalha A palavra do camaleão Então Acho que é isso A gente aproveitar Esse canal Porque tu tem Uma visibilidade Tão boa com mulheres Pra também Eu quero ajudar Como é que eu posso fazer Com certeza Então A gente vai passar Aqui o Pix Que pode ser também Um Pix Pra essa causa De O fim das ecografias Pra gente Diminuir essa fila E pode também Doar dessas formas Que a gente falou Doando trabalho Doando roupas Que é uma coisa assim Que é difícil A pessoa querendo ajudar Ela vai achar Uma forma Pra encontrar Então assim Eu acho até Que de antemão Já vamos deixar Um convite feito Exato Pra alguém Do projeto Do camarão Pra vir aqui Conosco Isso Pra explicar Como é que a gente Pode ajudar O programa Tá de portas Abertas Tá Lu Pra gente Poder Também ficar Presente Nisso E poder Dar a nossa ajuda Não é? Ser parceiro nisso E conscientizar as pessoas Ajudam muitas pessoas Muitas pessoas mesmo E agora Depois da pandemia Então que começou O atendimento Que é online A gente tem uma Abrangência até nacional Que bacana Com muitos parceiros Bem bacanas É isso aí Então assim Fica aqui O nosso recadinho Né Lu? Outubro Rosa Exame isso Por favor E veja a maneira Que você pode doar Alguma coisa Seja o seu tempo As tampinhas Não é? É Porque O que você pode doar Pra ajudar O projeto Camaleão Que faz um trabalho Incrível com as mulheres Aqui no Rio Grande do Sul